Em homenagem ao Roger, bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo, então já coloco essas aí, poderia até colocar uma boa madrugada para alguns aí, mas eu sei que dificilmente vai acessar de madrugada. Meus caros, como vocês sabem, a pandemia vai nos conduzir a mais um mês de aula, então eu vou dar continuidade ao projeto, como eu falei na aula anterior, que foi nossa última aula sobre RecycleView, agora a gente vai fazer a integração do banco de dados com o Android. É isso que a gente vai fazer nas próximas quatro aulas, quem sabe até chegar aí a quarta aula, a gente já conseguir fazer a lista dos dados de um banco, de um banco real, de um banco que a gente vai criar, já está criado na verdade, um phpmedmin, e vamos usar esse banco para fazer a conexão e mostrar os dados do banco no aplicativo, não mais em modo teste, agora o modo vida real. As etapas são, criação do banco, phpmedmin, na verdade já está criado, já está aqui, o nome do banco eu coloquei como contato e a tabela como pessoa, temos id, nome, telefone, quer dizer, é a mesma estrutura que a gente já tinha, lá que a gente fez no RecycleView, uma continuação, a única que faltou aqui é a imagem, mas a imagem tu deixa para depois, então vamos por etapas, vamos com calma, banquinho criado aqui no phpmedmin, banco contato, tabela pessoa, está pronto, isso aqui não preciso perder tempo com vocês. Agora, a gente precisa criar um arquivinho de php, porque vai ser através do php, que nós vamos fazer esse meio de campo entre banco de dados e aplicativo, certo? É isso que a gente vai fazer. Isso aqui, falando no geral para vocês, isso aqui é só o que vai acontecer nas aulas, também queria dizer que a gente vai criar, aqui não vai dar tempo para fazer isso na aula de hoje, vai ser na aulas posteriores, uma API, listar, para listar os nossos conteúdos, também um arquivinho php. Então, esses dois arquivos aqui vão trabalhar diretamente com o banco de dados no php. Então, veja que o nosso meio de campo agora será php. Isso aqui é uma das formas da gente acessar banco de dados com Android. Existem outras. Eu estava usando uma outra anteriormente, que era tudo online, você fazia o banco de dados online, e fazia a conexão para o aplicativo, também dá certo, é uma estrutura mais simples. O Eliton já não gosta muito desse outro modelo que eu já usava, mas é um modelo muito comum, inclusive porque trabalha com no SQL, quer dizer, é o no SQL. E o Eliton está acostumado a trabalhar com SQL. O no SQL já é uma tendência aí da mobilidade e tal, coisas que se der tempo a gente pode ver. Mas como vocês também estão acostumadinhos a usar php, então vamos trabalhar com php. Mas existem outras possibilidades sem o php. Ok? E talvez até para alguns projetos aí possa ser até mais indicado por ser mais simples. Mas isso a gente vê depois, se houver tempo. Já temos o projeto Recycle View. Então, não precisa, a gente não precisa mexer em quase nada. A gente não vai mexer em pouquíssimas coisas lá para fazer rodar. O projeto está pronto, a parte visual lá de captação de dados. A gente vai só acrescentar o que vai ser mostrado, mas a estrutura não vai ser mudada. A gente já fez, está tudo lá certinho. O que a gente vai ter que fazer, mas não vou fazer hoje, é acrescentar uma permissão de internet, processo de internet, no Android Manifest. Mas isso a gente vê depois. E criação da classe AsyncTask. Que também vou explicar para vocês depois, isso aqui que é o assíncrono e o síncrono. Que é a forma como o Android trabalha para buscar informações e como é que ele vai fazer os processamentos. Isso a gente vai ver depois. Basicamente é isso que nós vamos ver nas próximas aulas, começando com essa. Então, já mostrei para vocês o banco. Vamos começar a criação do arquivo DB Connect. Lembrando que, como estamos trabalhando com PHP, aqui a ideia é o seguinte. Vocês têm que ter em mente que os acessos que o Android vai fazer, é como se o Android Studio aqui, o aplicativo Android, fosse na verdade um site. Ele vai pegar informações de um banco de dados que está num web service, num site, alguma coisa assim, e vai exibir. O aplicativo continua sendo aplicativo para Android. Ele não é um site, mas nessa parte ele trabalha como se fosse um site, porque você está puxando informações de um banco de dados que está ligado ali a algo que está num banco, que está dentro de um servidor web. Então, nessa parte, o site é semelhante, igual ao Android Studio. Então, por isso o PHP, porque o PHP faz essa ponte com os servidores web. Então, por isso que a gente vai usar essa lógica, essa forma de pensar. Mas, como falei, existem outras. Então, em se tratando de site, pensando, vamos pensar mais ou menos como se fosse um site aqui. O que a gente vai ter? Você precisa ter uma classe para conexão, um arquivo para conexão, nem chega a ser uma classe isso aqui, porque a gente não vai trabalhar princípio de orientação a objeto. Até daria, mas vamos pegar algo mais simples. E aqui seria a classe que vai puxar todos os dados, seria um select, para exibir no nosso aplicativo. Então, pensa dessa forma. Você está usando a internet. Tanto o site está usando servidores web, quanto o Android está usando servidores web. Então, essa parte é igual. Ok? O que quero mostrar para vocês é uma parte conceitual, falando sobre API. Falando sobre APIs, que é o que a gente vai ver aqui. Agora, só preciso achar a minha pasta para mostrar para vocês. Definições. Que diabos venha a ser uma API? Application Programming Interface. Essa interface aqui é a tal do meio de campo, que eu vivo falando para vocês. Inter, está entre. Então, é uma coisa, é uma face ali que está entre uma coisa e outra. Na tradução, nós temos interface de programação de aplicativos. Programação, interface. Você vai ter algo que você programou, essa programação servirá como meio de campo. Só que o termo técnico é interface, ou interface aqui em inglês. Então, aqui é o que a gente vai fazer. Meio de campo entre o banco de dados e o aplicativo. E o que é o Web Service? Que é uma coisa que vocês aprenderam aí um pouco em rede. Em redes, né? O Web Service, ele vai trabalhar. Na verdade, a gente viu o Web Server, né? Que são os servidores web. Mas, o Web Service é essa programação que vai servir para você poder conectar entre vários aplicativos, entre várias plataformas e sistemas operacionais diferentes. Então, é isso que o Web Service vai fazer. Ok? Então, a nossa API vai dentro do nosso Web Service. E nós já sabemos que a nossa API nada mais é do que a programação PHP. Ok? Programação PHP. Antes de seguir, vamos mostrar mais uma imagem daquelas que posso eu ser quicado aí no YouTube. Até agora ninguém descobriu. Imagens roubadas da internet. Mas, veja só. Agora, o Banco de Dados, você já conhece bem. Trabalham aí desde o primeiro ano. Android, você já conhece também como é que faz, né? PHP no meio. Ó, Web Service. Web Service. Então, aqui estarão as nossas APIs. E o que o PHP vai fazer aqui, além de ser o meio de campo entre o Banco de Dados e Android? Tudo será trabalhado em JSON. Então, ele vai converter em JSON para envio ao Android. O Android vai enviar JSON para o PHP. Então, agora tem mais essa linguagenzinha aqui, que não é uma linguagem, é uma estrutura de dados. Que se vocês não viram, a gente vai ver aí também com calma. Que é a forma mais usada hoje em dia para fazer essas APIs, para fazer esse meio de campo. Porque o JSON, você consegue usar, passar dados, receber dados de uma forma universal. Todas as linguagens aí, iPhone, né? Todas as linguagens de programação e plataformas e sistemas operacionais, conseguem trabalhar com esse meio de campo aqui. Que é o JSON. Então, muito legal esse esqueminha aqui. Ok? Então, PHP vai fazer a nossa API com versões para JSON, enviar o JSON para o Android e por aí vai. Então, vamos começar aqui a nossa programação. Eu não vou ver com vocês a parte de onde eu vou colocar o arquivo do projeto. Então, toda essa parte, vocês já sabem. Desde o ano passado, já estão tendo aula de PHP. Então, eu já vou direto ao que interessa aqui. Nós vamos criar um arquivo PHP dentro da minha pasta de projeto. Que se for no Windows, você sabe que é um pouco diferente. Eu estou no Linux. Então, é htdocs. Dentro dela, eu crio uma pasta. Essa pasta é a pasta do meu projeto. Depois eu posso até mostrar para vocês. Qual será o nome do nosso arquivo? DB. Conex. Poderia ser outro nome. Vamos deixar como DB. BD. Conex. Banco de dados. Conexão. Aqui. Criado. O que ele vai receber? Isso aqui é uma das formas de fazer. A gente poderia fazer de formas até mais simples. Mas vamos fazer assim. Vai receber quatro dados. Desses quatro dados. Aquilo que vocês já viram. Alguns talvez não entendam muito bem. Mas vamos lá. Posso explicar com calma para vocês aqui também. O host. O que é o host? No nosso caso aqui, é o local host. Por enquanto, eu estou usando o meu computador local aqui para fazer isso. Se fosse uma rede ou um servidor web, aqui não seria local host. Seria um endereço IP. Que a gente já viu em redes aí também com vocês. Preciso também dizer o usuário. Tudo aqui padrão. Tudo aqui dentro da nossa realidade de laboratório. Então, o usuário do phpMyDmin, para o padrão, é o root. Então, está aí. Também precisamos da senha. A senha do phpMyDmin é vazia. E vamos usar aqui também. Qual é o banco que eu quero? Se vocês lembram lá, o nome do banco que eu quero é contato. Contato. Vamos ver. Só dar uma conferidinha aqui para ver se é isso mesmo. Banco contato. É o que está aqui. Então, voltando para cá. E vamos criar a nossa variável para a conexão. Vou usar o MySQLi. Connect. MySQLi. Connect. Já vou colocar aqui um or die. Caso a conexão não dê certo, posso exibir uma mensagem que falhou. Falhou não. Falou não. Falhou. Se bem que falar e falhar, enfim, isso aí gera alguns estudos interessantes também. Mas não vem ao caso agora. Aqui dentro do Connect, você vai colocar as variáveis que você, as constantes que você criou ali. Na ordem mesmo que a gente já criou ali. Host. User. Password. DB. Aqui eu não coloco como se fosse string, tá? Aqui eu já coloco como se fosse uma constante mesmo. Ok. Então, esse aqui é o primeiro arquivinho que a gente cria. Está criado. Podemos testar. Podemos testar. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Só deixa eu abrir com vocês. Então, o localhost. Outra coisa que eu também não fiz aqui, estou usando o XAMPP. O XAMPP já está conectado. O servidor já está funcionando. Isso quer dizer que se eu escrever localhost no meu navegador, ele vai cair na página principal do XAMPP. Por aqui eu consigo entrar em PHP, uma admin e tal. Mas, lá no htdocs, eu criei uma pasta chamada teste. Então, vamos ver o que tem dentro dela? Dentro dela tem o meu bd-conex.php. O que acontece se eu tentar acessar esse bd-conex.php? Vamos ver. Não mostrou nada. Isso quer dizer que está funcionando. Isso quer dizer que o meu arquivinho que eu criei aqui, está funcionando. Está funcionando muito bem. O próximo passo, eu vou criar o próximo arquivo aqui. Se bem que eu não vou, na aula de hoje, colocar o código inteiro dele. Só vou colocar uma chamadinha dele aqui. Que vai ser a nossa API LISTAR. Nossa API LISTAR. Aqui, na verdade, eu nem precisava ter criado dessa forma. Então, não era esse que eu queria, eu criei errado. Eu queria só o arquivo... Até vou deletar aqui. PHP só. Não queria com o html. Peguei errado o web page, não. Quero só o html. Então, a API, que a gente já sabe o que é. LISTAR, que é a interface. Então, uma interface aqui que eu vou começar a usar. Aqui a gente vai chamar a conexão. Então, bd-conex. Então, vamos usar um require-once-bd-conex.php. Ok. E vamos testar esse arquivo agora. Então, a gente vai chamar o API, tudo maiúsculo. LISTAR, tudo minúsculo. Pra ver o que que acontece. Então, em vez de ser... Só tenho que salvar aqui também. Senão, não vai causar efeito nenhum. Tá salvo. Não vou chamar mais o bd-conex. Conex. Vou chamar o API LISTAR. Tá funcionando. Como é que eu sei que tá funcionando? Porque não tá dando erro nenhum. Se tivesse algum erro de PHP, ele iria exibir pra mim. Por hoje, eu não quero passar desta parte aqui com vocês. Então, veja. O que que nós fizemos? Nós criamos um arquivinho de conexão. Essa aqui faz a conexão direto com o banco. E nosso banco tá aqui em contato. O API LISTAR, basicamente, a gente vai chamar o SELECT. Só que não é só isso, né? Vocês sabem que a programação nem tudo é tão simples. Vai ter o SELECT. Mas, calma aí. Vai ser aqui. O que mais que eu preciso mostrar pra vocês? Então, vamos seguir aqui. Vou abrir. Vou deixar abrindo o Android Studio. Que aí eu já devia ter deixado ele aberto. Mas, não fiz isso. Só pra mostrar pra vocês um dos detalhezinhos lá que tá faltando, né? Então, criamos banco. Criamos essa classe DB Connect. PHP. Já tá pronta essa classe. Não vai mexer mais. Ela é isso mesmo. Iniciamos a API LISTAR. Mas, isso aqui é mais complicado. A gente vai ver na próxima aula. O detalhezinho que eu quero fazer com vocês agora é já pegar e colocar a permissão de internet no Android Manifest. Então, veja. Eu abri aqui o nosso projeto já conhecido. Inclusive, ele tá aqui até com o modo teste. Vamos lá para o Manifest. Então, a pastinha Manifest. Android Manifest. Onde você vai colocar esse arquivo? Vou até aumentar aqui. Antes do application, você vai colocar esse arquivo que é o seguinte. Você vai dar um User Permission aqui. Ok. E daí já tá aqui, ó. Android Permission Internet. É isso daqui. Ok. Então, Use Permission. Precisa dessa linha. Se não tiver essa linha, ele não consegue acessar o seu IP. Então, essa linha é necessária. Bom, meus caros. Vou ficando por aqui. E até a nossa próxima aula. E aí